Fala aí galera, hoje começou o Major Antwerp 2022 do CSGO E sem dúvidas nenhuma, o time que tá mais hypado no momento é a Imperial Sports ou Last Dance Que conta aí com Fallen Fair, FNX, Volts e Vini E eu emprestei algumas das minhas skins de CSGO pra um dos Pro Players da Imperial E vou começar com esse vídeo aqui, uma minissérie analisando todos os inventários dos Pro Players As skins, quais os players que tem as melhores armas aí no CSGO E vamos começar óbvio com os players da Imperial Já deixa esse like aí no vídeo, manda pra algum amigo seu que também joga CSGO e tá acompanhando a Imperial no Major E vamos que vamos então analisar as skins dos Pro Players da Imperial galera Vamos começar com o Fallenzão, ele vem jogando há muitos anos com a Alpe Headline E chegando aqui no inventário dele, já tá logo na primeira página essa Alpe Que é muito, muito, muito famosa galera Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal a respeito dessa AWP Algumas jogadas que o Fallen já fez com ela E tem mudanças aqui na Alpe O Fallen decidiu aplicar um SK Gaming holográfico aqui Que ficou mais bonito do que o adesivo anterior Ele tirou aquele adesivo da Liquid que tava no Scope E aplicou outro adesivo diferente que é o de Stock Home 2021 dourado Aqui na parte de trás da AWP Afinal foi em 2021 que o Fallen defendeu aí a Liquid no Major E agora ele completou aí a nova Alpe Headline dele que muda praticamente todos os anos né Aplicando o Imperial Gold no Scope Irada mano, ficou irada Dois Golds, dois holográficos 178 mil kills ali no contador Antes era 177 O Fallenzão andou praticando bastante antes do Major E eu vi mais umas skins interessantes Por exemplo, o SM41S Foi a que eu vi o Fallenzão usando Ele colocou aqui um adesivo dourado dele né De 2022 Bem bacana E aí tem mais dois adesivos aí da Imperial na arma Muito louco Ah, não tinha percebido Tem um adesivo Last Dance aqui mano Ficou bem bacana aqui o Last Dance bem visível né Maneiro mano, maneiro Gostei aqui dessa skin, desse craft Aí tem também essa Galil Ecológica Que combinou bastante com os adesivos da Imperial Maneira hein, caraca Ficou bacana essa skin Tem também uma Galil Souvenir Eu tenho uma bem parecida com essa Só que não é o adesivo do Fallen E essa daqui tá muito maneira Ó, se liga só galera Caraca, chique Bom, tem outras coisas no inventário do Fallen Mas eu não quero focar aqui no que ele não tá usando Quero focar naquilo que ele tá usando no Major E dessa vez o Fallenzão inovou Colocando aí uma Butterfly Safira e uma Butterfly Emerald No inventário dele Então ele vai ter duas facas insanas Pra jogar durante o Major E eu aposto que ele vai usar mais a Butterfly Emerald Que combina com as coisas da Imperial O Fallen também tava usando a famosa Cafari Serpent dele Deu pra ver aí ele jogando e dropando Essas skin algumas vezes Pros seus companheiros de equipe Acredito que não tem nada muito especial Aqui no inventário do Fallen Mas tá muito bacana Combinação de stickers e skins Bem maneiras Tudo na cor verde Agora vamos dar uma analisadinha no Fear Que foi o cara que mais matou Na vitória de hoje aí Da Imperial contra a Liquid Ele também tá jogando com o M4 Igual a do Fallen E ele também fez o mesmo trocadilho aí De colocar esse adesivo Fico pensando aí Se não tem uma possibilidade Desse adesivo dar uma estourada de preço Cara, na verdade é Last Vence Não Last Dance E olha, eu não sei quem começou esse trocadilho Mas o Fer, ele tem mais uma skin aí Que é bem engraçada Por causa dos adesivos Enfim, essa daqui é a M41S Que o Fer tá usando Parece que a galera tá gostando muito Da fósforo azul Pelo que eu vi O Fer tava usando Essa K47 aqui Acho que é uma K Que ele consegue focar Assim, os adesivos não chamam Tanta atenção, tá ligado? Então pra tá focado ali Uma Kzinha Headline, né? Com dois adesivinhos ali Dois Crowns e dois Hellraisers Ficou bacana Apesar de ser um pouco clean Dentro do jogo É uma skin bonita, cara Gostei pra caramba Dessa K quando eu vi ela A outra K que o Fer poderia estar usando É a Golden Big Dick, né? Mas aparentemente Pelo menos no começo do campeonato Ele decidiu não utilizar Essa K aqui E o Fer tá com duas faquinhas legais Aqui no inventário Pra ser utilizadas Essa Classic Knife Que ele curte usar E também uma Butterfly Safina Parem, parem O sacrifício Por skins caríssimos Já não vale a pena Agora Temos o K-Drop Boa K-Drop Skin caro É mais simples do que pensas Chegamos no Pro Player da Imperial Que tá mais recheado de skins, galera Que é o Bolts Vocês vão entender por que Eu emprestei algumas skinzinhas minhas Pro Bolts jogar esse Major Então vamos analisar aqui O inventário dele Vamos de cara, né, mano? AK-47 Vulcan Acredito que essa daqui É a AK mais cara Sendo utilizado no Major E tá com um Pro Player brasileiro Essa daqui é a minha Vulcan 0.01 Com 4 Titans holográficos Aí pra ficar com o kit TR forte Eu mandei pro Bolts também A minha Glock Tô na expectativa dele fazer Umas jogadas insanas aí Tanto com a casinha Quanto com a Glock Enviei pro Bolton também A Karambit, né, galera? Eu falei que era um pacote A AK e a Karambit Blue Jam Iam juntas E eu mandei tudo no colo do Bolts Tá legal, mano Tá legal Não vou mentir que Tô sendo muito divertido Ele utilizar essas skins aí Jogando Enquanto eu assisto Aumenta a tensão do jogo É muito legal Aí o Bolton tá também Com uma Butterfly Esmeralda Essa placa aqui é padrão, né, mano? Praticamente quase todos os players Da Imperial tão com uma dessa O Bolts pegou essa luvinha Tem Esmeralda Que fica insano, né? Com a Butterfly Então ele tá com a temática verde Do lado CT E ele tá usando as skins mais azuis Do lado TR, né? Que eu mandei O Bolts já aplicou Os adesivinhos também aqui, ó Imperial aplicado Numa Desert Goblaze Adesivo do Vini aplicado Numa USP M4A1 Printstream Também com o Imperial E o adesivo do Bolts Faltou aqui o Last Days, né? Cadê o Last Days? E essa daqui, mano Bolts mandou bem Aplicou o adesivo ali Do Fallen Na AWP Gangner Por quê? Se o Bolts dropar a AWP Pro Fallen Daí vai ser essa skinzinha aqui Maravilhosa Que massa, mano E galera O Bolts ainda tem muitas skins Mas eu não vou entrar em detalhes Aqui do inventário inteiro dele Porque o foco desses vídeos Vão ser principalmente As skins emprestadas Pros Pro Players Ou as que eles compraram Logo antes do Major Pra usar no campeonato Bolando agora No inventário do FNX Ele já comprou aqui Todos os adesivos dele De 2022 Já deixou aqui em exposição Eu vi que ele renomeou A Caffare Serpent dele Pra 6 Mundial Essa casinha lendária Que vem acompanhando ele ali, ó 34 mil kills No Stat Track E dessa vez É o FNX Que tá usando Butterfly Crimson Web Ele pegou uma Stat Track Float 0.14 É uma faquinha muito linda, né? Caraca O FNX Foi o que mais comprou O adesivo da Imperial, mano Ele lotou o inventário dele Com os adesivos verdinhos Eu acho que ele ainda Não teve tempo Pra fazer muitos crafts Mas conhecendo a FNX Eu tenho certeza Que ele vai aplicar Alguns adesivos Vamos ver os próximos crafts Que vão surgindo aí Durante o Major E galera O vídeo já deixou claro Em alguns momentos Pra algumas pessoas e tal O Skim não gosta De skins chamativas Coloridas Porque ele acaba Perdendo a atenção Eu queria emprestar Alguma skin pro Vini Mas todas as minhas skins São tipo assim Chamativas pra cacete, né mano? Então eu acabei mandando Pro outros Porque eu acho que é o cara Que mais tá acostumado Com skins raras Ali no meio dos cinco É o cara que mais tem Investido em skins Tem vários adesivos De catuveiros No inventário dele Então eu espero Que os quatro titans Não façam um bote Perder a concentração Mas o Vini veio aqui também Com as faquinhas verdes Todo mundo, né mano? É regra da Imperial Tem que ter uma faquinha Esmeralda no inventário Luvinha aqui Experiment Acho que eu gostei, mano Já que ele não gosta Muito de adesivos e tal Então ele mandou bem No kit luva e faca E é isso aqui Que o Vini gosta, ó Adesivos que não chamam Muita atenção, tá ligado? Eu vi ele usando Essa casinha aqui Que ele aplicou Quatro Vini dourado Ou alguém aplicou E emprestou pra ele Não tenho certeza Mas muito maneira Dá muito certo Esses crafts, né? Tipo, qualquer coisa Nessa cais leite Fica bom E aí pra seguir Na vibe de todo mundo O Vini aplicou Um adesivo dele Aqui na M4-1S Que acho que ficou Muito massa Parece ser o adesivo glitter Confirmado É o Vini glitter Ah lá, galera O Vini mandou muito bem, velho Essa M4-1 aqui Com essa luva Chique, mano Chique Combinou demais, ó Galera, esses foram Os cinco inventários Dos pro-players Da Imperial Sports Vamos torcer demais Pra que eles consigam Se classificar Pra próxima etapa Do Major Se você não fez ainda Deixa o likezão aí embaixo Que me ajuda bastante E vou deixar indicado aí Pra vocês O vídeo dos melhores crafts Do Major 2022 Os adesivos que a galera Já foi aplicando aí Nas skins Vai lá conferir E a gente se encontra Mais tarde Tamo junto, galera Falou E a gente se encontra